MÚSICA Cá estamos para o último ato de uma competição que temos acompanhado com imenso prazer, repleta de drama, emoção e assunto, a colheita deste ano nada ficou de ver às suas antecessoras. Conseguimos sentir a esta distância o nervosismo em alguns jogadores e nas bancadas saltam à vista as cores dos dois finalistas, os cânticos orgulhosos dos seus adeptos. Temos todos, mas todos os ingredientes para uma grande final. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E todos se levantam para escutar o hino da Inglaterra. MÚSICA 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 E a bola já mexe nesta final Ninguém chega a uma final a pensar que vai perder E são nestas alturas que os jogadores se transformam Nascem lendas e morrem mitos Vai ser com certeza um grande espetáculo Procura alguém mais à frente Goiás Responde como boa defesa Nacho Morreal Vai sair o tiro Voltam a não conseguir marcar É uma equipa que entra muito rápido A criar muitas oportunidades Com muita velocidade no atar O golo pode acontecer a qualquer momento Leonardo Silva procura distribuir mais na frente Está a levar a bola para a zona de perigo Bola muito perigosa Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Cortou mesmo ali na pele Bom corte a afastar o perigo Não decidiu da melhor forma Não decidiu da melhor forma naquela posição Ele não estava sozinho no ataque Os defesas estavam muito atentos Se ele tivesse conseguido furar por ali com a bola Teria sido muito perigoso A verdade é que neste lance Não tinha outra opção Vira o jogo mais à esquerda Joga rasteiro para as costas dos defesas Goiás Um bom remate Mas não surtiu o efeito Goiás Tem sempre os olhos na baliza Se lhe concederem espaços Ele não vai pensar duas vezes Antes de arrematar Tenta abrir uma brecha na defesa Sigurdsson Tenta colocar nas costas Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Sai da Lico Olha o remate E vai-se embora o perigo Juan Miranda Remate Não encontrou a baliza Há jogadores que fazem golos Que parecem impossíveis E depois falham os mais fáceis Aqui faltou confiança para o remate Chega a chupa Moutinho Recebe e põe Goiás Foi uma boa defesa Última posse de bola Nestes primeiros 45 minutos Esta sim é uma bela cabeçada Juan Miranda Põe o selo Acaba o primeiro tempo E as formações finalistas Podem aproveitar para Retemperar as forças Não está a ser um jogo mau Mas faltam os golos O primeiro tempo Teve alguns lances de perigo Mas nenhuma das equipas Conseguiu fazer balançar a rede E vemos os primeiros 45 minutos Desta final Estavas à espera de um jogo assim Nenhuma equipa está a conseguir Impor o seu futebol Está a ser uma final Sou o Opito É falta Congre Besic E é travado Em falta Parece que o Barco Só quer adverti-lo Talvez para dizer Que não pode pisar o risco E para se manter calmo Macati Ui, ui Podia ter sido um grande golo É, ele estava imparado Ultrapassou todas as marcações E atirou com muito perigo Travou o ataque Na sua zona defensiva Bola em Rice Estão a fazer o adversário Cheirar a bola Arcas Falha O golo Em excelente posição Houve uma clara falha Houve uma falha de marcações Eles bem tentando-se Eles bem tentam fazer a bola circular Mas a bola parece não querer nada com eles Recebe a bola e pode querer Vai sair o remate Corta para longe Passo de morte Vai tentar o tiro Jalamora Pode ter sido o golo que decide tudo Foi receber Rematar E faturar Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer na equipa E vão substituir dois jogadores de uma assentada Pode ser aqui uma oportunidade para a equipa mudar o sistema tático Eles conseguiram abrir o marcador É muito importante marcar primeiro nos jogos decisivos Agora podem tentar controlar o jogo Bom alívio Podia ter sido muito perigoso E sai um passo longo lá para a frente Sigurdsson Recebeu a bola Aparece na cara do guarda-rede Olha o tiro Bom, agora a seleção mais natural É a equipa forçar tudo no ataque A equipa continua em desvantagem Não tem nada a perder Passa em profundidade Rice tem a bola E agora só precisam de jogar com o relógio E o ataque acaba com aquela recuperação de bola Segurdsson Segurdsson Não é hora de pensar com a bola O tempo urge para fazê-la chegar à outra baliza Passa muito perigoso Soltou-se Falta só para Goios A bola passa perto do golo e o árbitro termina o jogo E aí está São eles os vencedores da taça Conseguiram-no finalmente hoje neste estádio Para a grande alegria do treinador e dos adeptos Que vão festejar esta vitória até às tantas É a alegria da taça Este dia é de celebração Tanto para os jogadores como para os adeptos Tanto para a quero ir Obrigado.